o salve amigos fabrício chafrans que falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim olha que o pessoal a gente tá numa operação zinho aqui é operando euro dólar tá pai aí de moedas do forex operando é com a black arrow tá então estamos com a plataforma black arrow é pela active trades tá é que a gente fez aqui bom eu estava verificando essa região de suporte olha onde ele veio testar a gente pegou lá de fundo anterior que ele fez estava com esse suporte já marcado e ele deixou logo após a abertura do mercado norte-americano então essa linha amarela aqui é o horário das dez e meia quando abriu o mercado norte-americano ea gente percebe que ele veio fazer um movimento para baixo e deixou aqui olha uma uma marcação aqui de uma região de rejeição repare que ele deixou inclusive uma barra aqui com pavio longo em cima do suporte tá depois veio mais mais duas barras de indefinição aqui e entrou uma barra de força cruzando a média levando o o par de moedas aqui para para cima da média eu fiz a minha entrada aqui pelo renko olha pessoal tô usando aqui o 2mv padrão tá e é o famoso aí w torto que a gente opera é como é que funciona isso fabrício ele fez olha um fundo aí ele fez um topo ele tentou voltar para o fundo e falhou olha e de quando ele é rompe esse topo aqui é o nosso w torto então aqui foi a minha entrada tá o stop vem abaixo aqui da correção e o meu alvo eu levei aonde eu levei o alvo lá no topo anterior aqui olha tá vou tentar levar o alvo até o topo anterior talvez eu faça aqui olha a vou esperar ele fechar aqui pelo menos mais dois box aqui faça a proteção da operação já jogando nos é e é provável que a gente vá aí é subindo um pouco a nossa saída até atingir lá o nosso alvo caso o mercado assim se comporte tá então o que que eu vou fazer pessoal eu vou é dar uma pausa no vídeo aqui tá e vou manter é a gravação aí para ir mostrando para vocês o desenrolar e o andamento desse trade tá eu entrei bem levinho ó pessoal entrei com 0 10 a entrei com 0 10 aí e é do lote né do do par de moedas então entrei bem levinho tô ganhando quatro dólares aí nesse momento o alvo da minha operação lá em cima está com 15 dólares o stop é de 470 vamos ver o que que vai acontecer daqui a pouco eu volto aí para mostrar o andamento da operação para vocês tá ok e aí e olha aí pessoal o mercado é uma acelerada tá já subiu mais na metade aí do alvo da nossa operação então que que eu vou fazer eu vou proteger agora a minha saída no zero tá vou proteger a saída no zero vou deixar ele trabalhar um pouquinho ainda se ele fechar mais um box para cima aí eu já vou acelerar um pouquinho mais a minha saída ou melhor subir um pouco mais a minha saída aqui vou dar uma espremida no no mercado aqui para ver se a gente consegue pelo menos ganhar um troco aí caso ele retorne mas o mercado tá ganhando força olha então talvez é a gente já consiga finalizar essa operação aí até antes do que a gente imaginava tá vamos dar mais uma pausa lá daqui a pouco a gente retorna com o andamento da operação e olha aqui pessoal a ergui minha saída aqui olha deixando dois box tá um dois deixando dois box aí de espaço tá para o mercado trabalhar ele olha perdeu a força ó como é que tirou tá vendo como é que funciona tá vendo isso aqui pessoal olá o mercado não desceu lá e me tirou lá ó puta que pariu eu falo para vocês turma quantas vezes eu falo para vocês tá isso aqui foi feito para tirar o dinheiro das pessoas eu vivo falando para vocês vocês têm que ter comportamento defensivo vocês viram tava gravando pessoal tava gravando e aí o mercado não desceu ali e me tirou da operação e aí e aí explicar que jeito agora levar aí aí turma voltei aqui tá eu fiz um fiz um corte no vídeo aí porque a gente acaba falando que não deve acaba falando besteira eu sair aí dei uma esfriada na cabeça e vou ter aqui agora para finalizar o vídeo de forma mais consciente né e é o seguinte pessoal não dá para confiar nisso aqui a gente leva tiro dentro da trincheira a tudo bem fabrício ele voltou né ele ia ter tirado o trem de qualquer forma tudo bem mas não pode executar uma ordem sem o preço tocar nela tá não pode eu não sei se é falha da black arrow se é falha da active trades eu não sei mas não pode acontecer isso você não pode ter uma ordem executada sem o preço tocar nela então eu volto a falar para vocês a gente leva tiro dentro da trincheira nesse negócio aqui ó pessoal eu tô operando com merreca aqui em eu tô operando com merreca aqui já porque eu tô testando e tem aparecido outras falhas aqui tá é o renco praticamente a gente não tá conseguindo usar ele na black arrow é praticamente não tem como usar o renco de tantas falhas que tem acontecido com ele agora isso aqui que a gente presenciou hoje aí ó deixa a gente com a pulga atrás da orelha como é que você vai confiar num sistema desse que executa uma ordem tua sem tocar nela tá então fica meu alerta aí pra vocês é e eu sempre falo né isso aqui vocês têm que fazer com dinheiro de pinga porque tudo o que existe no mercado financeiro existe com o objetivo de tirar o teu dinheiro foi planejado para ser desse jeito e se você não abrir o olho o mercado tira até tuas cuecas coisas então fique ligado aí pessoal e eu vou agora durante a tarde digerir isso aqui que aconteceu tá mas que eu não gostei eu não gostei nem um pouquinho valeu turma um grande abraço a todos a gente se vê no próximo vídeo tchau